A juventude cada vez mais demonstra desencanto em relação à democracia. Esse sistema de governo corre o risco de perder o apoio dos jovens se não tiver capacidade de melhorar a vida dos cidadãos. Nos anos 60, enquanto os jovens pediam o fim das guerras e defendiam a paz, a juventude latino-americana lutava contra as ditaduras no continente. Nos anos 90, no Brasil, os jovens foram às ruas com as caras pintadas pedir o impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo. Em 2013, foram protagonistas de um movimento que começou pela tarifa zero no transporte público da capital paulista e acabou ganhando corpo, incorporando outras pautas, como a crítica aos gastos com a Copa do Mundo. A jornada de 2013, como ficou conhecido o movimento, seria determinante nos acontecimentos que se seguiram na última década. Não foi só o Brasil. O mundo mudou. E hoje, o engajamento da juventude é mais pulverizado. A ativista paquistanesa Malala luta pela educação de meninas e mulheres. A sueca Greta Thunberg milita pelo meio ambiente. A brasileira Tsai Suruí combate o desmatamento na Amazônia e defende os povos indígenas. Mas entre os jovens, quem defende hoje a democracia? Eu acho que sem a democracia, a gente não consegue ter um mínimo de sobrevivência em sociedade, né? É bom a gente ter o nosso poder de escolher quem a gente quer deixar lá. Se não tem democracia, vira uma patifaria. A gente paga imposto, eles trabalham para a gente e a gente tem que escolher quem está lá e tem que cobrar deles também. A maioria das pessoas ainda defende o regime democrático. Mas o relatório barômetro Open Society, que reúne dados de 30 países, mostra uma realidade preocupante. O apoio à democracia é menor entre os jovens. Quase 90% dos entrevistados afirmam que desejam viver em uma democracia. Entre os que têm mais de 56 anos, 71% afirmam que o Estado democrático é preferível a qualquer outra forma de governo. O percentual cai para menos de 60% nos jovens de 18 a 35 anos. 20% dos mais velhos acreditam que o regime militar seja a forma mais correta de governo. Já entre os mais jovens, o percentual mais do que dobra. Na Argentina, o ultraliberal Javier Milley, candidato à presidência, tem amplo apoio da juventude, principalmente nas redes sociais. O país viveu uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina. Javier impunha bandeiras polêmicas, como dinamitar, nas palavras dele, o Banco Central e a permissão para a venda de armas e órgãos. Os jovens não têm perspectiva de futuro. Não têm perspectiva, por exemplo, de conseguir ascender socialmente. A gente não tem perspectiva de conseguir um bom trabalho, uma boa remuneração, que permita a esse jovem ter uma certa estabilidade na vida, planejar comprar uma casa, tem dependência financeira. Então, aí os jovens pensam, bom, eu olho para isso que me falam que é a democracia, e eu não estou sentindo que está me dando nada de volta.